A equipe vai oscilar, mas por enquanto são cinco jogos de invencibilidade, perdeu na estreia, depois vieram cinco jogos, os últimos três foram vitórias. E um fator que a gente pode destacar talvez seja a zaga, em seis jogos tomou três gols, metade, quase um gol a cada duas partidas. Isso se deve ao sistema de jogo que passou a ser com três zagueiros, o Zé Ivaldo que chegou para reforçar a zaga, o que você atribui a essa melhora defensiva? Eu acho que é uma soma dessas duas coisas. O Pesolano, um abraço para o Elton que está com a gente, para o Fredinho que está com a gente hoje, eles lembraram duas coisas importantes. O Pesolano, até naquele jogo anterior, antes da estreia na temporada na Série B, quando o Cruzeiro foi finalista com o Atlético, ele falou que o time seria um time que ainda passaria por momentos de instabilidade e que ele pensava em ter um time intenso já para o começo da Série B. Isso não aconteceu imediatamente, mas já está acontecendo. Então eu acho que essa reformulação também de grupo, ela faz parte do processo. E aí a gente fala muito, tem que confiar no processo, tem que apostar. E o Pesolano já não é mais para mim uma aposta, foi uma escolha acertada, o staff do Ronaldo acertou quando trouxe o Pesolano. Ele já entendeu qual que é a condição do Cruzeiro de momento e ele consegue fazer essas pequenas mudanças com, digamos, o carro andando, que é uma tarefa muito difícil. E acho que é uma soma das duas coisas, a mudança, o Zé Ivaldo realmente deu mais consistência. Muitos foram contra opiniões de que o sistema tinha que mudar. Eu era da opinião que tinha que mudar, porque eu acho que tem que parar de tomar gol para ficar mais próximo da vitória. E isso aconteceu com o time do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro tem um esquema defensivo mais sólido e isso, é claro, aproxima. E hoje, por exemplo, fez um gol rápido, até rapidamente, e conseguiu sofrer durante o jogo para não tomar o gol. Conseguiu neutralizar as ações ofensivas do Grêmio. Então eu acho que isso é fundamental nesse momento. Não tem show, não tem espetáculo, são jogos difíceis, como já lembraram também os outros convidados. E acho que é essa a realidade do Cruzeiro. Entender que a Série B é um campeonato que não teremos jogos fáceis, não teremos jogos de grande exibição de futebol, mas jogos para garantir os três pontos. Alguns colegas nossos brincam, né? Ah, vai ganhar de quanto hoje? Não, eu quero três pontos. O placar é o que menos importa. Se estou pesolando aí, os números do pesolando na temporada no Cruzeiro, 23 jogos, 15 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento superior a 68%. Aproveitamento bom, né? Chegando agora, implementando um trabalho.